Depois do aquecimento com a realização do pré-ginteres, agora é pra valer. Nos dias 17 e 18 de maio, Caxias vai sediar os jogos intersetoriais da Secretaria Municipal de Saúde, onde vão estar competindo somente os trabalhadores da saúde em quatro grandes equipes. Ordenadores da APS, Sustenta, Loucos por um Minuto e Anjos da Vida, da Alta Complexidade. A solenidade de abertura será no Ginásio de Esporte Governador João Castelo. O objetivo dos ginteres é integrar os profissionais de saúde da rede pública municipal. E já na abertura, aqui na quadra, várias provas serão realizadas para testar a capacidade de mobilização de cada equipe. Vai acontecer a abertura oficial na sexta-feira, a partir das 17h, no Ginásio de Esporte João Castelo. Lá vai acontecer, além da abertura oficial, a apresentação das equipes, a apresentação de todos os times das modalidades que irão acontecer as competições no sábado. Após isso, vai haver a disputa entre a melhor torcida, o melhor grito de guerra e a melhor coreografia. Após a apresentação das coreografias de cada equipe, irá acontecer o desfile da escolha do garoto e garota ginter. As competições vão contemplar as modalidades coletivas queimado masculino e feminino, vôlei de areia 4x4 misto, vôlei de quadra masculino e feminino, futebol de areia masculino, além de shows e caloros entre as equipes. O Ginteres é um evento que tem como público-alvo o trabalhador público municipal, como também você pode ser telespectador das diversas modalidades que serão apresentadas lá, nas fases de competição. É um dia inteiro de opções de lazer, usufruindo aquela bela estrutura da Veneza. Tanto no encerramento da abertura do Ginteres, no dia 17 de maio, quanto no dia 18, após as competições, tem shows musicais para animar os participantes. O show vai acontecer na sexta-feira, com o encerramento da Carol Bezerra, e no sábado temos Rosa Schott e Giovanni Filho, com o encerramento na Veneza, dia 18, no sábado. E eu gostaria de convidar todos, é um evento dos servidores da saúde, os Ginteres, que é o jogo de interação dos servidores da saúde, porém, todos poderão participar. É um evento gratuito, aberto para quem quiser vir, assistir e nos prestigiar.